Número de crianças e jovens matriculados na educação básica cresceu na última década. Brasil registra mais de 3.800 casos suspeitos de microcefalia e governo vai distribuir 500 mil testes para diagnosticar o Zika vírus. E veja também, mais de 125 mil cisternas foram construídas só no ano passado para atender os moradores da região do semiárido nordestino. Em 2015 e agora em 2016, a gente tem uma meta também de conseguir construir cisternas não só de água para beber, mas também cisternas para a produção. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil pode ter a segunda maior produção de café da história. E você vai ver que de olho nas exportações, Brasil busca novos parceiros comerciais. Para este ano, a expectativa é um acordo do Mercosul com a União Europeia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para atender os moradores da região do semiárido nordestino, que sofrem com a seca e a falta d'água, foram construídas no ano passado 125 mil cisternas de água para consumo. E a meta para este ano é construir mais cisternas, desta vez para armazenar água para a produção. Há cinco anos seguidos, a seca tem castigado o nordeste brasileiro, o que agrava a situação da falta de água na região. Isso tem sido amenizado com a construção de cisternas para armazenar água para consumo e produção de alimentos. No estado do Ceará, a gente já atingiu o número de 200 mil unidades, famílias, que foram atendidas pelo programa. E a gente espera, até o final de 2018, a gente universalizar toda a zona rural do estado do Ceará com cisternas de placas. O programa Cisternas promove o acesso à água por meio de tecnologias simples e de baixo custo. As ações são feitas em todo o nordeste, em Minas Gerais e em alguns estados da região norte do país. Este coordenador de um programa de construção de cisternas da Articulação Semiárido Brasileiro, entidade da Sociedade Civil, afirma que as ações para levar água para os moradores do campo combate o êxodo rural. O programa de cisternas, financiado pelo governo federal, assim como outros programas, o Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos, ele cria uma situação estruturante para as famílias que possibilitam elas permanecerem no campo, que muitas querem ficar no campo, ou seja, possibilita que a opção delas seja realizada de ficar no campo e viver feliz e bem no campo. Em todo o ano passado, foram construídas mais de 125 mil cisternas de água para consumo em todo o semiárido. E o programa também leva água para escolas públicas da área rural. 1.700 unidades já estão prontas e a meta é chegar a 5 mil até o final deste ano. De 2011 a 2015, foram entregues mais de 158 mil reservatórios de água para produção de alimentos, a chamada Segunda Água, 53 mil deles só no ano passado. Desde 2003, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para armazenamento de água para consumo. O balanço do programa foi apresentado hoje pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela também destacou as ações para este ano. A nossa ideia é manter o programa funcionando, garantindo cisternas. Acho que vale a pena reforçar que em 2015 e agora em 2016, a gente tem uma meta também de conseguir construir cisternas não só de água para beber, mas também cisternas para a produção, que é água para os animais, água para pequena irrigação, garantindo que esse agricultor familiar possa não só ter água para a sua família, para a sua dignidade, mas também manter a sua produção e garantir os animais também nesse período de estiagem. O Brasil pode ter a segunda maior produção de café da história. A primeira estimativa da safra 2016 de café aponta uma produção entre 49 milhões e 52 milhões de sacas, de 60 quilos do produto. A previsão indica um acréscimo de 13 a 20% em relação à produção do ano passado. A área total plantada com café chegou a 2 milhões 250 mil hectares, praticamente a mesma cultivada em 2015. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O decreto que cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Anunciado ontem pela presidenta Dilma Rousseff, o órgão vai ser a instância fiscalizadora da Lei do Futebol, o Profute, e vai ajudar a garantir a modernização da gestão dos clubes. A Autoridade Pública de Governança do Futebol vai contar com a participação de atletas, dirigentes, treinadores e árbitros. Em entrevista exclusiva à TVNBR, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos falou sobre as ações para 2016. Nilma Lino adiantou que vem novidade por aí. Esse ano, ele tem como objetivo dar continuidade às agendas específicas que cada uma das secretarias que o compõem já tinham programado, já tinham sido programadas. Então, dar continuidade a essas ações. O desafio agora de olhar essas ações com o olhar da transversalidade, uma vez que nós todos estamos juntos agora, e também construir políticas e ações que já nasçam transversalizadas, ou seja, que já nasçam pensadas com o tema de mulheres, igualdade racial e direitos humanos. E, além disso, uma novidade, talvez, é que o Ministério também vai incorporar a Secretaria Nacional da Juventude. Então, também a juventude vai ser um dos nossos temas e dos nossos objetivos de atuação. A entrevista completa com a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino, você assiste já já, logo depois do NBR Notícias. 130 campanhas de chamamentos, mais conhecidos como recalls, foram feitas somente em 2015. Ao todo, mais de 3 milhões de produtos foram submetidos a recall. Os automóveis foram responsáveis por 89 campanhas, mas também passaram por recall motos, bicicletas e caminhões. Mais de 80% dos recalls levaram em consideração os riscos de lesões e ferimentos ao consumidor. Em busca de novos mercados, o Brasil fechou vários acordos em 2015. Com o México, por exemplo, foi renovado um convênio automotivo. Já com a China, uma parceria garantiu investimentos de mais de 53 bilhões de dólares em infraestrutura. E para este ano, a expectativa é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Pinga, mé, marvada, branquinha, cajibrina. Muitos nomes para uma certeza. A cachaça é nossa. A bebida já é reconhecida como genuinamente brasileira pelos Estados Unidos. E em maio do ano passado, também foi reconhecida pelo México. Galeno produz cachaça desde que se entende por gente. O negócio de família foi criado há mais de 200 anos e passou de geração em geração. Parte da pinga vai para os Estados Unidos e agora ele quer começar a vender para o México. A gente já fez a nossa planta já voltada para o mercado externo. Hoje, o que a gente tem que se adequar é a legislação do México. Também como resultado da visita da presidenta Dilma ao México, os países começaram a negociar a ampliação de um acordo que envolve 753 produtos. Brasil e México também renovaram por mais quatro anos o acordo automotivo. A medida já surtiu efeito e a exportação de veículos para o México cresceu 75% no ano passado. São economias complementares que não chocam entre si, se não se complementam e penso que há um futuro positivo do intercâmbio comercial. Além do México, ano passado, a presidenta Dilma também fechou acordos comerciais com os latino-americanos Colômbia e Uruguai. Os Estados Unidos foram outro destino da presidenta Dilma. Em Nova Iorque, ela apresentou o programa de investimentos em logística, que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias para a iniciativa privada. Evidentemente, nós queremos contar com investimentos estrangeiros em geral, mas os Estados Unidos, evidentemente, têm aí uma capacidade muito grande de mobilização através das instituições financeiras, fundos de investimento, empresas também operadoras e fornecedoras de equipamentos que foram importantes para os nossos investimentos em infraestrutura e logística, tecnologia. E não são só os norte-americanos que têm interesse em investir no Brasil. Em maio do ano passado, a presidenta Dilma recebeu o primeiro-ministro chinês. Eles assinaram 35 acordos, que totalizaram investimentos de 53 bilhões de dólares em áreas como agricultura e transporte. Existe um interesse crescente da China também nos projetos de infraestrutura e logística no Brasil, assim como nos Estados Unidos, na Europa. Mas a China tem manifestado esse interesse até para facilitar o escoamento dessa produção de matérias-primas, que eles têm interesse, que já compram do Brasil, que poderiam comprar mais ainda, a custos mais baratos e nos ajudando também nesses projetos de infraestrutura. Então, isso é realmente outro fator estratégico da relação com a China. Para que as trocas comerciais aconteçam, é preciso muito mais do que tarifas baixas e vontade de fazer o negócio. As barreiras chamadas de não-tarifárias envolvem legislação, normas e processo. Por exemplo, o modelo de plugues e tomadas usado no Brasil é esse aqui, com três pinos. Diferente do modelo do norte da Europa, do modelo usado no sul da Europa e em alguns países da África, e entre esses daqui, a diferença está no tamanho da bitola. O modelo brasileiro também é diferente do modelo usado nos Estados Unidos e no Japão. Diferente do modelo usado na Austrália, na Nova Zelândia, na China e no nosso vizinho Argentina. E também diferente do modelo usado na Grã-Bretanha, na Irlanda e em alguns países da África. Ou seja, se o industrial brasileiro quiser vender plugues e tomadas para outros países, vai ter que produzir um modelo diferente do que faz para atender o mercado interno. Nós trabalhamos desde o início do ano passado numa agenda de convergência regulatória. O que é isso? Fazer com que o padrão de normas tecas exigido nos Estados Unidos possa ser convergente com o padrão adotado no Brasil. Além disso, para a CNI, o país deve investir na ampliação de acordos comerciais, introduzindo temas como as compras governamentais, para permitir que as empresas brasileiras participem de licitação em outros países e vice-versa. Sabemos que o governo está tentando introduzir esses temas novos nas negociações e isso para nós representa muito, porque representa uma abrangência maior que um acordo comercial pode ter. O representante do Banco Mundial não tem dúvidas quanto ao potencial exportador do Brasil. O Brasil tem muitas vantagens. Tem vantagens na sua riqueza natural. Tem todo tipo de vantagens na sua estrutura industrial. E em 2016, novos mercados podem surgir. É esperado para este semestre a troca de ofertas entre Mercosul e União Europeia. Esse é o mais importante acordo comercial do Brasil. Por quê? Porque a União Europeia é o principal bloco econômico do mundo. Ou seja, o PIB dos países europeus é maior do que o dos Estados Unidos. Isso vai representar um marco novo na política comercial brasileira. integrando o Mercosul a uma área que tem muito potencial para o comércio exterior brasileiro e que vai oferecer uma perspectiva de muito dinamismo ao nosso comércio. O dia a dia do comércio exterior no Brasil e os principais produtos importados e exportados podem ser conferidos amanhã no terceiro episódio da série Brasil no Mundo. Não perca! O programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em universidades particulares, ultrapassou a marca de um milhão de candidatos neste segundo dia de inscrições. Os interessados em concorrer a uma das cerca de 203 mil bolsas precisam ter alcançado o mínimo de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação, além de atender aos requisitos de renda. As inscrições vão até a próxima sexta-feira no site do ProUni. Começou nesta quarta-feira em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. Todo ano o fórum reúne lideranças mundiais para tratar de temas econômicos de interesse global como estratégias para o crescimento. O chefe da Delegação Brasileira, o ministro da Fazenda Nelson Barbosa, apresentou os avanços conquistados pelo Brasil para o reequilíbrio fiscal. Eu acho que o Brasil está num processo de reequilíbrio da sua política macroeconômica num ambiente internacional ainda diverso, mas muito foi feito ao longo dos últimos 12 meses. Eu lembrei a vários investidores que um ano atrás o governo brasileiro veio aqui e colocou como prioridade a reforma do sistema de seguro-desemprego, de abono salarial, das pensões por morte, e isso foi feito. O governo colocou como prioridade uma revisão dos subsídios fiscais e financeiros, seja o subsídio de taxa de juros no PSI, que foi um programa que se encerrou, seja nos subsídios implícitos no custo de energia, que também foram revisados, subsídios em vários programas de crédito direcionado, e isso foi feito. Então, se avançou na direção correta, na velocidade que foi possível se avançar, porque várias dessas decisões têm que ter aprovação política. E nós vamos continuar avançando na direção necessária com novas iniciativas. O número de crianças e jovens matriculados na educação básica cresceu na última década. Os dados fazem parte da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. De cada 100 crianças com 4 ou 5 anos de idade, 89 estavam na escola em 2014. Em 2005, eram 72. O crescimento no período foi de 17 pontos percentuais. É o resultado mais positivo, é importante que isso tenha acontecido, porque a educação infantil, sobretudo a pré-escola, todas as pesquisas mostram que a criança que tem acesso a uma boa educação infantil tem um percurso melhor na sua escolaridade e tem mais oportunidades quando adulta. Também cresceu a proporção de crianças e jovens de 4 a 17 anos matriculados em uma instituição de ensino. Eles eram 89,5% em 2005 e passaram para 93,6% em 2014. Para os dois grupos de alunos, a inclusão cresceu mais na zona rural que nas áreas urbanas. O levantamento também mostra que o avanço foi maior entre os pardos. Programas do governo federal, como o Fundeb, ou seja, recursos para educação básica, recursos de infraestrutura, recursos de manutenção, ações do ensino médio, construções de creche, quer dizer, todos esses diálogos e esses programas de governo permitiram que nós tivéssemos esse avanço que foi substantivo. Foi um avanço que realmente nós temos muito que comemorar, mas ao mesmo tempo nós temos um desafio grande pela frente, nós temos que continuar avançando e é claro que cada vez torna-se mais difícil, mas nós temos que continuar avançando. O Ministério da Educação quer garantir acesso ao ensino a todas as crianças e jovens. Para isso, o governo utiliza mecanismos para identificar meninos e meninas em idade escolar que estejam fora da escola. Outro objetivo é melhorar a qualidade. Nós cada vez mais vamos incluir os jovens no nosso sistema de ensino, que nós precisamos dos nossos jovens na escola, e ao mesmo tempo melhorar a qualidade. Por isso que o Brasil também é um dos únicos países que tem avaliação em todas as etapas do ensino, isso é muito importante. 500 mil testes para realizar o diagnóstico para o Zika vírus vão ser distribuídos em todo o país. Um novo balanço aponta que são 3.893 casos suspeitos de microcefalia relacionados ao vírus Zika. A maioria nos estados de Pernambuco, Paraíba e Bahia. Essas notificações ocorreram em 764 municípios de 21 unidades da federação. O estado de Pernambuco segue com o maior número de casos suspeitos, mais de 30% do total. E nesta quarta-feira, uma pesquisa da Fiocruz do Paraná confirmou que o vírus Zika é capaz de atravessar a placenta de gestantes. Os pesquisadores encontraram traços do vírus em uma amostra de uma mulher do Nordeste que sofreu um aborto. O Ministério da Saúde vai seguir notificando e acompanhando todos os casos de microcefalia, principalmente os relacionados a agentes infecciosos, como Zika, sífilis e rubeula. Diante de todos os novos elementos e evidências que surgiram de dezembro até agora, além daquelas acumuladas, das pesquisas que estão sendo publicadas, como exemplo a pesquisa que foi divulgada hoje sobre a identificação do vírus Zika na placenta, nós teremos na próxima semana duas agendas importantes com sociedades médicas especialistas em diversas áreas para discutir tanto a questão relativa à vigilância de arbovírus, de Zika, dente, com unha, bem como a discussão do protocolo e das definições e dos conceitos em relação à microcefalia. O Ministério da Saúde deve distribuir 500 mil testes para realizar o diagnóstico de biologia molecular para o vírus Zika. Com isso, os laboratórios públicos ampliarão em 20 vezes a capacidade dos exames. Para os exames laboratoriais específicos para a Zika, nós vamos ter a oportunidade de rever o modelo e a organização da vigilância específica. Então, isso vai significar sair de uma média de mil exames por mês para uma capacidade superior a 20 mil exames por mês. Então, isso vai dar uma representatividade muito maior e deve nos permitir falar com um pouco mais de segurança sobre as tendências relativas à infecção. O Ministério da Saúde investiu 6 milhões de reais para adquirir os testes de diagnóstico do Zika vírus. Também serão comprados outros 500 mil testes para diagnóstico de dengue, Zika e chikungunya. Esse procedimento vai permitir a identificação simultânea do material genético para os três vírus. E nesse período de chuvas, os cuidados com o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e Zika vírus, devem ser redobrados. Nas áreas rurais, algumas ações específicas não podem ser esquecidas. A Rafaela mora no núcleo rural de Tabatinga, que fica a 60 quilômetros de Brasília. Na semana passada, quando os agentes de saúde passaram na casa da Rafaela, o quintal estava cheio de recipientes com água parada. Hoje já está limpo. Mas e aquele lixo todo que estava por aí? Onde foi parar? Em uma grande vala, ao lado da casa dela. Um dos grandes problemas das áreas rurais é que o lixo muitas vezes é jogado em valas, como esta aqui. Quando chove, a água acaba ficando acumulada em garrafas, sacos plásticos e caixas. A população dos núcleos rurais deve tomar alguns cuidados específicos para não deixar o mosquito, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, se proliferar. Nem sempre esse depósito em vala, com a posterior queimada, vai eliminar totalmente aquele depósito de água. O governo federal também está empenhado em acabar com os focos do mosquito. Cerca de 1.500 militares das Forças Armadas estão atuando no combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. Uma ajuda que é bem recebida por todos que participam das ações. As grandes áreas, se você não tiver o apoio do exército, da marinha e de outros órgãos envolvidos, você não consegue atingir totalmente as comunidades e as pessoas desenvolvidas. Jogar o lixo fora, não deixar juntar água, chuja e sacos. Para não pegar doença, não ter mosquito, para não trazer doença para meus filhos nem para a família. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff participa em Recife da abertura da pista Oeste da Via Mangue. A obra, resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Recife e o governo federal, é considerada um dos maiores projetos das últimas décadas na capital pernambucana. Você acompanha o evento ao vivo, amanhã, ao meio-dia, horário brasileiro de verão, aqui na NBR. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.